Salve família vascaína, Linniker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa sexta-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Nesse vídeo a gente vai falar muito sobre, mais uma vez, a CBF colocando árbitros polêmicos no caminho do Vasco. Não estou falando somente de Anderson Daronco, já tem arbitragem definida também para o jogo contra o Corinthians em São Januário. E olha, muita coisa acontecendo e não é coincidência, tá? A gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo. Teve nota de repúdio da maior torcida organizada do Vasco. Jogador que deve voltar de empréstimo de clube que caiu para a Série C e interessados em Gabriel Peck. O jogador que deve ser muito cobiçado nessa janela de transferência de início de 2024. Mas antes da gente começar, dá aquela moral, deixa o joinha que ajuda a gente pra caramba. Corre lá nos comentários, sempre deixando a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Bora começar a falar sobre a polêmica que vai agitar a internet no dia de hoje, né? Anderson Daronco escalado para o jogo de amanhã entre Atlético Paranaense e Vasco na Liga Arena. Lembrando que pra esse jogo o Vasco vai treinar no CT do Coritiba, já está a caminho aí pra preparação para essa partida. Mas o que chamou a atenção foi a escolha da CBF para a arbitragem. Anderson Daronco, o árbitro que mais prejudicou e tem alto índice de rejeição do torcedor vascaíno. E claro, inúmeras polêmicas em partidas envolvendo o Vasco. E quando eu falo polêmicas em partidas que envolvem o Vasco, é negativamente para o Cruz Maltino. O Anderson Daronco sempre erra a favor do adversário do Vasco. Nunca aconteceu o contrário, né? Então é muito suspeito essa situação envolvendo uma escalação. Em um jogo que o Vasco precisa pontuar, as pretensões ali de sair e se distanciar da zona do rebaixamento podem ser otimizadas em caso de vitória. Ou até mesmo um resultado que pontue lá contra o Atlético Paranaense. E agora com o Anderson Daronco, um árbitro que vive para prejudicar o Vasco. Isso é claro se a gente quiser buscar videojogos onde o mesmo apitou e prejudicou o Vasco dentro de campo. Está recheado aí pela internet esses jogos polêmicos, né? E mais uma vez a CBF de forma, vamos dizer assim, né? Parcial. É complicado a gente falar algo quando as coisas acontecem de uma forma e ordem cronológica. Vou trazer para vocês também sobre o árbitro da próxima partida depois do Atlético Paranaense contra o Corinthians. Já temos essa arbitragem definida e é de Sávio Pereira Sampaio. Eu vou falar o porquê pode ser colocado Sávio nesse jogo, tá? Vamos lá. O Anderson Daronco para o jogo contra o Atlético Paranaense. Todos nós já sabemos, né? É um árbitro que odeia o Vasco, tem os seus problemas pessoais. Não sei se com a torcida, não sei se com a diretoria vascaína, não sei se é contra a instituição. Mas claramente é um cara parcial e é ridículo o que ele vem fazendo aí. Vai se afastar de novo, vai ter polêmica. E a gente espera que não aconteça o pior, né? Que é a derrota para o Atlético Paranaense com interferência da arbitragem. A interferência que eu falo não é marcando o pênalti ou não marcando o pênalti ou dando um gol impedido ou não. Não é isso. É picotar o jogo na dúvida para o adversário, para o time que joga contra o Vasco. Na dúvida com o Anderson Daronco é simples. É contra o Vasco. Então a gente já tem inúmeros momentos pontuados que o árbitro gosta de prejudicar o Cruz Maltino. Aí agora a gente vem numa situação bem conflitante, né? Parece até coincidência, mas não é. Sábio Pereira Sampaio, árbitro de Vasco e Corinthians, em São Januário, na próxima terça-feira, às 21h30 da noite. Vamos lá. Sábio Pereira Sampaio apitou o jogo entre Fortaleza e Cruzeiro, que o Cruzeiro ganhou com aquele gol bem polêmico, que a linha não traçou ali no ombro do jogador do Cruzeiro, do Bruno Rodrigues. Aí saiu o gol e muitos vascaínos criticaram claramente, assim, com muita agressividade, a participação de Sábio Pereira validando esse gol. Um gol completamente polêmico, onde a linha não consegue concluir nada ali naquele lance, visualmente impedido, mas traçando a linha da forma que eles gostam de traçar de qualquer jeito. Eles conseguiram validar o gol. Vascaínos, claro, que lutam contra o rebaixamento ali, contra a equipe Celeste, contra o Cruzeiro, criticaram o Sábio Pereira Sampaio. Aí, automaticamente, a CBF, depois de Anderson Daronco, que é um mestre em prejudicar o Vasco, coloca na partida seguinte contra o Atlético Paranaense, Vasco e Corinthians, o Sábio Pereira Sampaio, altamente criticado pelos torcedores vascaínos e muitos vascaínos ilustres. Aí, eu falo pra você, é coincidência isso? É coincidência, CBF? Não é possível, né? Espero não ter que vir aqui ficar falando de arbitragem. É muito chato. É muito chato. Não dá mais. Já é um campeonato manchado por erros. Com o VAR, vocês conseguem errar. A tecnologia falha, vocês manipulam ela da forma que vocês querem. Então, mais uma vez, uma coincidência, Anderson Daronco e o Sábio logo em seguida, né? Sábio Pereira Sampaio. Mas que coincidência, né? Infelizmente, o futebol brasileiro, nas mãos dessa administração da CBF, principalmente pela comissão de arbitragem da Federação Brasileira de Futebol, cara, vocês vão acabar com o futebol brasileiro. É isso que vocês querem. Esse campeonato já está super manchado por erros de arbitragem, por falha de VAR, falha de comunicação, afastamento de árbitros. Diga-se de passagem, o Anderson Daronco já foi afastado pela CBF e retorna agora para apitar Vasco e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Vasco na Liga Arena. É lamentável a gente ter que vir falar sobre arbitragem. Mas está aí, torcedor vascaíno, para abrir todos os olhos, né? Está aí, na ordem cronológica. Daronco no sábado amanhã contra o Atlético Paranaense e Sábio Pereira Sampaio lá na terça-feira contra o Corinthians. Está aí, né? Brincadeira, né? É uma putaria com a cara do torcedor vascaíno. Eles devem achar que o torcedor é trouxa. Devem olhar e falar assim, pô, aqueles trouxas não vão perceber. Pô, irmão, até quem não assiste futebol percebe. Está na cara que vocês estão completamente equivocados. E, ó, não vou falar que é... Ah, mas você está falando que a CBF tem as suas parcialidades. Sim! Temos provas, lances e muita coisa, muito conteúdo para a gente mostrar que existe, sim, algo muito, 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 muito estranho rolando no ar, né? Mas, enfim, vamos observar como vai ser Anderson Daronco contra o Atlético Paranaense e como vai ser Sábio Pereira Sampaio contra o Corinthians. E lembrando, tá, a Força Jovem Vasco soltou ali uma nota no Instagram condenando essa escolha do Daronco e avisou. Não vamos fazer igual ali a diretoria da Sociedade Anônima de Futebol do Vasco. Não vamos fazer como os diretores vêm fazendo, soltando notinha para aí... Ah, notinha para cá, notinha para lá. Vamos protestar contra vocês nas ruas. É isso? Parabéns à torcida organizada da Força Jovem Vasco. Vai estar representando todos nós nesse movimento, porque a falta de representatividade hoje no Vasco entre as diretorias, entre os diretores, até mesmo o próprio clube associativo e todo mundo que administra o Vasco, o CEO, entre mais... Ninguém representa o Vasco. O Vasco está a Deus dará. Então somos nós, torcedores, que vamos estar aí, ó, batendo. E, claro, se tiver protesto, estaremos juntos nessa, porque não dá. Se a gente não correr atrás de tentar ajudar o Vasco nos bastidores, se depender de quem está administrando lá, esquece. É um bando de banana que está aí à frente do Vasco. Espero que o Pedrinho mude esse panorama. E, claro, que haja uma movimentação da empresa 777 Partners em mudanças ali no comando do futebol, porque não dá para ter tanta falta de representatividade. E o time que não tem, o clube que não tem bastidores hoje no Brasil, ó, pena na mão de arbitragem, na mão de federação, na mão de justiça, porque o Vasco foi impedido de jogar em São Januário por algo absurdo dentro da sociedade contemporânea. E muito mais, se a gente for listar aqui o que os bananas deixaram passar, a gente vai ficar louco da cabeça. Já o torcedor vascaíno não vai deixar passar, não. Então fica o recado dado aí, beleza? Então vamos largar um pouco esse papo de arbitragem, que é um porra, mas a gente precisa falar. E vamos falar sobre o interesse, né, do São Paulo no Gabriel Peck. O Cazares, dirigente do São Paulo, comentou com o Pedrinho que o sonho do São Paulo é o Gabriel Peck. O Pedrinho riu ali, claro que não tem totalmente o controle sobre negociações, falou que vai ser caro e tal, mas algo muito amistoso. Mas isso mostra que o São Paulo estará de olho em Gabriel Peck na próxima janela de transferência, né? Vamos ver. É um dos destaques do Vasco aí na temporada, fez o gol contra o Cruzeiro do empate. E é um jogador que tem seus altos e baixos, mas está em evolução e espero que permaneça. E tem jogador que vai retornar ao Vasco nos próximos dias. O volante Rodrigo, emprestado ali para o Londrina, que caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tem contrato até no dia 30 de novembro, não deve renovar e deve estar voltando ao Vasco nessa data. Rodrigo, volante, ali começou bem, né, a temporada, acabou ali regredindo. Deve voltar em breve ao Gigante da Colina, não deve renovar aí com o Londrina que caiu para a Série C. Lembrando que o Rodrigo tem contato com o Vasco até o final de 2025. É um jovem, lançado há pouco tempo. Vamos ver se o técnico Ramon Dias extrai ou não algo do jogador. Queria saber a sua opinião a respeito desses assuntos. Corre lá nos comentários. Não esqueça de deixar o like. Claro, já compartilha para geral para essa nossa indignação não morrer aqui. Vou ficando por aqui e daqui a pouco a gente volta com mais notícias. Um forte abraço. Saudações, vascaínas.